Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de física ou matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova do Enem de 2023, questão 156, e essa diz o seguinte. Um agricultor é informado por um método de proteção de sua lavoura, que consiste em inserir lavas específicas para rápida reprodução. A produção da larva faz com que a população aumente 10 a cada 3 dias, para evitar eventuais desequilíbrios. É possível cessar a produção aplicando um produto X. Um agricultor decide iniciar um método com 100 larvas e dispõe 5 litros do produto X. A aplicação recomendada é exatamente 1 litro para cada 200 mil larvas. A quantidade de um produto que dispõe deverá ser aplicada uma única vez. Então, repara que você aplica esse produto aí, como ele tem 5 litros, então 1 litro vai corresponder a 200 mil larvas. Então, ele pode chegar até 1 milhão de larvas. Peraí, está faltando 0 aqui, deixa eu fazer bonitinho, que aí não vai correr risco de faltar 0, ó. 3, pontinho 3. Show de bola! Então, ele pode chegar até aí. Eu gosto muito de trabalhar com potência de 10, né? Mas vou fazer desse jeito dessa vez, só para dar uma variada. Você começou com 100. Onde é que está? Aqui, ó. Aí, passam 3 dias. E a cada 3 dias, você vai multiplicar por 10. Então, você vai ter aqui 1.000. Passam mais 3 dias. E você vai ter 100.000. E, finalmente, com mais 3 dias, você vai chegar ao show do milhão, tá? Se você, da mesma forma que eu gosto de fazer, eu gosto de pensar em potência de 10, olha como é que fica mais fácil, ó. 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta e 10 à sexta. Com os mesmíssimos intervalos de 3, 3, 3 e 3. Então, passou 3 dias, 3 dias, passaram-se 12 dias, que é o momento que você vai ter que aplicar esse produto. E está isso na letra D de Drosophila melanogaster, a mosquinha da banana. E não se fala mais nisso. Bem, aqui temos aula todo santo dia. Peço para você deixar um like aí, para fortalecer o trabalho do velho. Drive na descrição do canal. Que está aqui, ó. Muito recurso para ajudar vocês. Agora já colocou lá, o YouTube colocou na página inicial, fica fácil de achar. Compartilha com os amigos, se gostam do trabalho com os inimigos. Se não gostam tanto assim. E aquele gigante, aquele enorme, aquele abraço.